2020 foi um ano marcado por assassinos que tentaram disfarçar seus crimes por meio de entrevistas cercadas de emoção e choro. Mas um deslize durante reportagem no Cidade Alerta fez com que Wagner não tivesse outra saída a não ser confessar ter matado a mãe de seus dois filhos. Cláudia Fernanda tinha 25 anos e uma década de carreira como manicure. Dava até aulas pela internet para futuras profissionais. Outro assunto, hoje eu recebi muita mensagem. Mas tudo foi interrompido após o dia em que esteve na casa deste homem. Wagner Lima de Oliveira, o pai dos filhos dela. Após o encontro, ela não voltou mais para casa. Dias depois, o corpo foi encontrado nesta região de mata. Havia sido deixado perto de uma estrada durante a noite, sem que ninguém percebesse. Quando questionado pela família, Wagner mandou esta mensagem à irmã de Cláudia. Ela não está aqui não. Ela deu uma passadinha aqui no domingo. Ela viu os meninos, aí foi embora. A partir do momento que ele contou essa história, o que estava estranho para você? Estranho é ele não saber se ela saiu de aplicativo, porque ela pedia Uber sempre dentro de casa. Aí ela, já estou indo, meu Uber chegou, já estou indo, o carro já chegou. Ela ficaria dentro de casa esperando? Sim, sim. Ela não fica na porta. Com as crianças? A época do desaparecimento, Wagner se sentou diante de nossa equipe de reportagem. Contou a versão dele e não se conteve ao expor a preocupação com o sumiço da ex-companheira. Eu tento acreditar que ela podia ao mesmo tempo ver que aconteceu algo pior com ela. Eu não sei, não sei mais o que pensar. Qual que é o seu grande medo? Eu não tenho, eu tenho que dar uma notícia ruim para eles. Seus filhos não suportariam receber uma notícia dessas. Eu não sei qual seria a reação deles. Sem se constranger com a presença de Wagner no mesmo ambiente, a amiga da vítima falou o que pensava sobre as lágrimas diante da câmera. Qual que é a sua opinião? Que o ex-marido dela mandou fazer alguma coisa. Você acredita que ele seria capaz? Sim. Ela comentava algo? Sim. Ela já sofreu muita ameaça com ele. Ela já foi ameaçada de morte por ele. Durante todo o período de investigação, que durou exatamente 16 dias entre o desaparecimento e a localização do corpo, toda a família de Cláudia presenciou uma mudança repentina no comportamento de Wagner. O casal estava separado e o relacionamento entre eles se limitava a conversas sobre as crianças. Mas, de uma hora para a outra, ele se mostrou mais presente, mais disposto a colaborar com as investigações. Disponível para ajudar da forma que fosse para que a questão terminasse logo. O que ele queria mesmo era estar aqui dentro, próximo à família, e observar de perto o passo a passo das investigações policiais. Na quinta-feira de manhã, ele veio na minha casa, falou que ia na delegacia para abrir um boletim de ocorrência, junto com a Juliana. Só que antes da Juliana chegar, porque ela falou assim, minha irmã, a minha tiada, né? Eu tinha a Cláudia como irmã dela mesmo. Falou, minha irmã desapareceu, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí ele se prontificou todinho para ir. Antes da gente chegar na delegacia, ele já tinha chegado lá. Em dez anos de relacionamento, foram muitas as idas e vindas entre o casal. E um episódio em especial colocou em xeque o papel de marido e de pai de Wagner. Ellen, uma das amigas mais próximas de Cláudia, falou sobre uma das separações. A mãe da jovem lembra bem de um momento marcante da entrevista de Wagner concedida ao repórter Leonardo Lara. Uma pergunta que o Léo fez para ele. Teve muita separação entre vocês. Durante esses anos, teve várias separações. Aí ele respondeu que sim. Dessa vez era diferente? Dessa vez foi definitivo. Hoje a gente vê isso, uma resposta praticamente clara. De que ela nem estava viva. Porque eu acredito que se ele não tivesse feito nada, a resposta dele não teria sido essa. Mas a polícia civil já havia identificado as contradições de Wagner. Ele foi preso e acabou confessando o crime. Ela contou que estava saindo contra os homens. Exatamente. E ele não gostou de ouvir isso? E teria dito para ele seguir a vida dele, já que ela estava seguindo a vida dela. E ele não gostou disso. Ele foi até o quarto, apanhou a arma, apanhou um travesseiro e disparou um tiro na cabeça dela, abafando o estampido do revólver com o travesseiro. Ele interrompeu essa vida que ela poderia ter com os filhos dela, de ver os filhos dela crescer. Não é justo, não é justo, eu não aceito isso.